Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Como que está o domingão de vocês? O meu está muito, muito quente, estou transpirando aqui no meu quarto. Quando eu gravo vídeos para vocês, não posso ligar o ar, nem o ventilador, senão fica muito barulho. Então eu estou derretendo aqui, gravando o vídeo com muito carinho para vocês. Deixo um recadinho para mim falando como que está o clima na cidade de vocês. Está tão quente quanto aqui em Goiás. Pessoal, o vídeo está muito bacana, com muitos conteúdos bacanas para vocês. Vamos ver a Juliette falando do domingão dela. E ela comprou um piano, sim, a Jo agora está aprendendo a tocar piano. Vou mostrar neste vídeo. E também vamos ver como que está o domingão do Caet Cerville. E aliás, também vamos ver neste vídeo a Juliette falando do show que ela fez lá em Curitiba. Muito conteúdo bacana para vocês, não é mesmo? Deixe um like no vídeo, um comentário muito fofo para mim. Porque eu estou aqui nesse calor, mas gravando com muito, muito carinho para vocês. E bem-vindos a mais um vídeo, neste domingão quente, aqui no canal Beltran Box. E como vocês sabem, a Juliette fez um lindo show lá em Curitiba. Eu postei os melhores momentos aqui no canal. Se você não viu, depois corre lá para ver. Foi muito, muito bacana. E agora vamos ver, então, a Juliette falando desse show e mostrando também o piano que ela comprou. E ela falou, inclusive, o que vai fazer com ele. Vamos conferir? Roda o VT! Bom dia, minha gente. Tanta coisa para a gente conversar. Primeiro, o show foi mara, foi lindo, feliz. Galera boa, energia boa. Foi perfeito, estou muito grata. O musical com Marina Sena foi lindo. Ela super generosa, feliz, leve. Foi maravilhoso. Só gratidão. Curitiba, muito obrigada. Voltarei mais vezes com o tempo para aproveitar. Comer para as baladas, conhecer os pontos turísticos, conhecer todo mundo. Me apaixonei. Olha, mãe, ela... Não vai gravar, não. É o que eu estou falando. Eu estou gravando para mim. Gravou o que eu. O que a Cassina estava dizendo? Fale! Ela fica dizendo que eu só ganhei o Big Brother porque ela me disse que era para eu entrar agradecendo a Deus com a mão aberta. E todo mundo disse a ela que eu só ganhei o Big Brother por conta disso. Eu acredito mesmo. Não foi... As pessoas que não conheciam você que viram a diferença. Você abriu os braços assim, ouviu... Abriu os braços assim, aí disse... Essa daí é a menina que vai ganhar. Olha só. Gente, olha o que chegou aqui em casa. Eu estou... Ai, meu Deus, pera. Olha que chique. Chegaram dois. Esse eu coloquei aqui na sala. Tirei aquelas plantas que estavam aqui para ficar bem chique. Vou colocar a luminária. Fazendo assim, ó, em cima para quando estiver tocando. E aí deixei o ambiente mais limpo. Aqui, abre. Au! Assim. Olha que chique. Agora eu preciso aprender a tocar. Falta só isso? Olha. Peraí. Vem cá, preto. Meu irmão agora está tentando pegar a minha música, o Ciclone, que os fãs mandaram para ele. Para ele tocar. Ele está lá estudando. E eu estava pensando, quantas pessoas, assim como ele, como eu, como diversas, sabe? Não tiveram um desenvolvimento artístico e musical por outras questões. Por exemplo, o meu irmão, ele sempre cantou, ele sempre cantou, ele toca piano, vários instrumentos de violão. Nunca teve uma aula. Nunca teve uma aula. Assim como eu também nunca tive aula de nenhum tipo de arte, assim, digamos assim. Mas a gente sempre teve isso, ó. Dentro de si. E a gente não ousava. Isso nem era conversado na minha família. Isso era, tipo, utópico. Trabalhar com música ou fazer música. Ó. Ah! A gente... Isso era um sonho, uma utopia. A gente não cogitava isso. Tanto que ele foi para outros caminhos, eu fui para outros, né? Eu fui, fiz direito, fiz letras, advoguei. Ele fez... Ele é cabeleireiro hoje. Está fazendo administração. Então, assim, a gente não desenvolveu. Não teve a oportunidade de desenvolver. Porque a gente tem outras coisas mais urgentes e... E, enfim, quantas pessoas não são assim hoje? Então, quem é que pode dizer quem é artista, quem não é? Quem faz arte, quem não faz? Para mim, arte é isso aí, ó. Por falar nisso... Por falar nisso... O concurso para cantar comigo em BH... Vá até amanhã, tá? Os vídeos. Então, se inspira aí. Faz um vídeo. Não precisa de produção. Não precisa de nada. Faz um vídeo. Eu vou deixar aqui as regras. E aí, você vai comigo. A gente vai fazer maquiagem, cabelo, foto, vídeo, cantar. Sonhar. Ser feliz. Se divertir. Tirar um pouco o peso das outras coisas. Então, faz o vídeo aí. Deixa eu botar as regras aqui do concurso. Pera. E agora que nós vimos conquistar o Domingão da Juliette... Vamos ver como está o Domingão do Kaique Servili. Vejam aí. E aí, galera. Acabei de sair do culto aqui e foi muito massa hoje. Eles deram uma palavra muito legal. Falando mais sobre a alegria plena e tal. E aí, dizendo que tipo assim... Que a nossa alegria... Ela não pode ficar dependendo da nossa circunstância. Né? Que ela tem que ser plena. Então, tipo assim... Tem... Às vezes a gente fica esperando sempre um momento perfeito pra tudo. Ah, que eu tenho que estar feliz. Só quando acontecem as coisas boas. Enfim. Coisas desse tipo. Cara... Isso é tudo na vida. Não existe circunstância perfeita pra nada. Por isso que a gente deve... Ser feliz sempre. Porque não existe uma circunstância perfeita pra isso. Então a gente tem que exaltar a felicidade sempre. E está aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueçam do like. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus